No Brasil, a cada 5 minutos, uma pessoa morre em decorrência de acidente vascular cerebral. São cerca de 100 mil óbitos por ano, números que colocam o AVC como a principal causa de morte no país, à frente do câncer e do infarto. Neste sábado, o Dia Mundial do AVC alerta para o elevado número de derrames cerebrais, mas também para a prevenção, para os efeitos no corpo e para a reabilitação do paciente. Peça para a pessoa sorrir, abraçar, cantar uma música. Se ela apresentar dificuldade, chame ajuda. O material do SAMU explica como identificar os primeiros sinais de acidente vascular cerebral. O AVC é um dos principais casos de chamadas para o serviço de urgência. Só em setembro, foram realizados 130 atendimentos em Porto Alegre. Uns três casos dos peitos de AVC por dia são regulados pelo SAMU Porto Alegre. Hoje, nós já regulamos três. É um episódio paroxístico, que a gente chama de início súbito, de um sintoma, um sinal neurológico focal. O mais comum é perda de força, né? De um lado do corpo, de um braço, de uma perna. O desvio da comissura labial, né? Que a boca fica puxada para um lado. Além de outros, né? A perda da fala, perda da visão no olho, estrabismos. A mortalidade é bastante alta. Mas, talvez, do ponto de vista da saúde pública, muito importante é a incapacidade decorrente, né? Então, são pessoas, às vezes, com uma boa qualidade de vida, né? Que sofrem um AVC com uma sequela motora ou de fala ou cognitiva, às vezes, muito importante. Que são pessoas que se tornam e vão ter um grau de incapacidade, né? De dificuldade funcional muito grande, né? A melhor forma de prevenir o AVC é combater os fatores de risco, como a obesidade e o tabagismo, além de controlar a hipertensão e o diabetes. O tratamento vai depender do tempo entre o acidente e o atendimento. Quanto mais rápida a ajuda for chamada, menores as chances de sequelas. Também que o solicitante sabe informar o momento do início dos sintomas. Através dessa informação do tempo de início dos sintomas, os pacientes modificam muito o tipo de tratamento. Você sabe, hoje em dia, se iniciar um tratamento até quatro horas do início dos sintomas, pode-se usar uma medicação que vai reverter todas as sequelas possíveis que esse AVC poderia trazer para esse paciente. Na capital, para marcar o Dia Mundial do Combate ao AVC, amanhã serão oferecidos à população serviços como medição da pressão e verificação de outros fatores de risco no Parque da Redenção entre as nove horas da manhã e o meio-dia.